E se você é do tipo que compra um móvel pra sua casa, mas não tem paciência de esperar chegar 30, 60 dias, aqui na Atlântica móveis não tem isso, gente. Comprou, levou, a pronta entrega e agora chega o final de ano, é aquela correria, né? Todo mundo quer comprar móvel, a pronta entrega e aí é difícil de encontrar, mas na Atlântica você encontra. Pode vir buscar o lindo jogo de sofá, home theater, a sala de jantar completa, cadeira. Eles têm um departamento aqui só de cadeiras com muitos modelos. Esse aqui é um deles, ó. É todo em chinile, tem outras cores pra você escolher também, com puxador em alumínio aqui atrás, ó, virá-la aqui. Essa cadeira tá saindo por R$199,00, acredite se quiser. Sofá, eu falei que tem muitos modelos bonitos, né? Esse aqui é um deles, e o super confortável, com uma chaise bonita, um chinile lindo também. Tem couro, 100% couro. Essa cadeira também é um bom exemplo, ó. Também o mesmo preço, R$199,00. Tem um detalhe aqui bonito, ela tá legal demais, super resistente, gente, R$199,00. Sofá em couro, 100% couro. Esse aí tá saindo R$2.950,00. Quem tá procurando, já viu o preço, sabe que ele tá num preço bom, né? R$2.950,00. 100% couro, você tem que ver se é 100% couro. Esse é, viu? Aqui na Rua Teodoro Sampaio, esses preços que eu te passei à vista e pra entregar já. É pronta entrega esses móveis, tá? Dá uma andadinha aí na loja. E olha, tem outras formas de pagamento também. Com entrada pra 60 dias e o restante até 12 vezes pra você. A loja abre todos os dias, domingo a domingo, na Teodoro Sampaio, R$1860,00. Com estacionamento na Fragique Coutinho, 324. Telefone é 3813-5000-Atlântica-Nóveis. A pronta entrega, aproveite.